Mas eu queria também cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário, das boas-vindas, é importante essa participação. E em nome da nossa servidora da casa, que é a Celina, que é assessora aqui também de imprensa, que está aniversariando hoje, eu queria saudar todos vocês que estão aqui nos prestigiando com vossas presenças. Na realidade, eu queria falar de um tema aqui que é importante e estruturante para a nossa sociedade. Porque está sendo votado com pedido de celeridade, com urgência, que é a PEC 32. É importante as pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais, sobretudo aqueles que estão na ponta do serviço público, os trabalhadores dessa casa, os servidores públicos, porque é um tema que reflete diretamente na vida dos servidores públicos e, consequentemente, da sociedade. Da sociedade. O projeto de lei, a PEC 32, a gente, o serviço público, já está sobre a égide de uma PEC 95, de congelamento de gasto, que é uma PEC draconiana, que em nenhum lugar do planeta, terra, existe essa PEC, mas o Brasil, com a sua sanha de desmontar o Estado brasileiro, as políticas públicas estruturantes, que eu vou morrer nessa casa dizendo que eu defendo, porque a gente é um país extremamente desigual, e vocês, meus colegas aqui, dessa casa, que correm os quatro cantos dessa cidade, como o Cosme resolve, todos os demais aqui, para resolver a vida da população lá na ponta, para facilitar um dos serviços que são importantes, estão querendo desestruturar, que é o serviço público, sobretudo o serviço público municipal, que será afetado. Então, essa PEC, ela tira a estabilidade do servidor efetivo, o servidor vai ficar numa condição vulnerável, a diminuição de 25% de servidor nos locais de trabalho, como ficarão os postos de saúde, a redução ou a inexistência de concurso público, então, não existirá renovação no serviço público, facilitando para os maus políticos colocar do jeito que querem e da forma que querem usar as estruturas públicas para o seu benefício próprio. Nós precisamos zelar nesse país da política que é estruturante para o nosso povo, porque quem vai em um posto de saúde buscar uma vacina, buscar marcar um exame, que muitas vezes precisa da intermediação de alguém aqui dessa casa para conseguir, é o povo que está lá na ponta, é o povo que corre, Cosme Resolve, que você busca incessantemente tapar o buraco. São essas políticas públicas que serão impactadas, então, essa PEC, ela vai impactar na vida do povo brasileiro, com um discurso falacioso, que a gente já sabe, é um discurso requentado, que quando foi falar que é para reduzir, para reduzir, para aumentar, na realidade, o emprego, inventaram aí a reforma trabalhista, que arrebentou com a proteção social do nosso povo, de que está de carteira assinada. É por isso que nós temos, nesse país, um grande número de informalidade, porque hoje é artigo de luxo você trabalhar de carteira assinada nesse país. Então, nós precisamos, aqui, os vereadores que têm sua articulação nas câmaras de deputado, no Senado, se articular para a gente proteger a rede de proteção do nosso país. Um país que é totalmente desigual, com o índice de desigualdade que nós temos, se a gente reduz o Estado, se a gente enxuga o serviço público, a gente aqui está lutando por política pública para que os postos voltem a funcionar. Não é isso, Francisco? Os postos que estão fechados aí, que reformam os postos de saúde, a gente já está achatado por essa PEC, que eu fiz muita luta aí nessa cinquentenária, na porta da Prefeitura, contra essa PEC, que eu nunca ouvi dizer congelar gastos, congelar gastos de políticas públicas estruturantes, como saúde, educação, segurança pública, dizendo para tirar privilégio do servidor público. Então, quem tem, e engraçado que os privilégios, quem tem privilégio na esfera pública do nosso país, e a gente sabe muito bem quem é, que é o judiciário, que vai ficar fora dessa PEC, que é também o legislativo, e que é também os militares, estão fora dessa PEC. Então, quem vai ser prejudicado é quem está lá à ponta, é o enfermeiro, Luizinho, que está lá no posto de saúde atendendo, dentro de uma condição precarizada, que não está tendo aumento, por conta dessa PEC, por conta de vários regramentos legais que foram instituídos na pandemia, e congela o serviço público. Então, quem está pagando a conta é os serviços públicos do nosso país e os servidores. E nós precisamos, se a gente quiser mudar o país, se a gente quiser que o nosso povo tenha acesso aos serviços de qualidades, nós precisamos refletir sobre essas leis que estão sendo tramitadas lá no Congresso Nacional. Eu digo isso porque eu sou servidora pública e trabalho na ponta. Quem está na escola, na ponta. Um juiz já entra ganhando muito mais do que um professor que está finalizando carreira, saindo já da carreira da universidade. Não estou aqui dizendo que deve desmerecer, não, mas a gente tem que equilibrar isso. Agora, o equilíbrio, ele não pode ser imprensando as pessoas que menos ganham neste país. Muito complicado a gente avançar, porque a gente está na contramão. Essa PEC 95 que foi aprovada lá atrás, no governo Temer, não existe em país nenhum. Nenhum país usou a fazer uma PEC tão draconiana como essa, que prejudica letalmente o nosso povo, sobretudo os que mais precisam e têm acesso aos bens e serviços de qualidade para a gente mudar a história desse país com inclusão social que a gente precisa e, infelizmente, a gente está tateando nesse país. É só mesmo para a gente refletir a necessidade de a gente colocar o dedo na ferida aí e unir forças para garantir políticas públicas de qualidade para o nosso povo. Um abraço. Obrigado. Obrigado.